Bom dia! Deus, gratidão pelo dom de mais um dia, pelo amanhecer que nos foi preparado e por todos os ensinamentos que os dias tem nos dado. Que o Senhor nos conceda um dia tranquilo e nos dê a sabedoria e paciência para lidar com cada situação que surgir. Amém! Feliz segunda-feira! Foque seu pensamento em tudo que há de bom e veja a mão de Deus agindo e transformando seu dia, fazendo ser incrível! Para hoje, forte é aquele que não desiste dos seus sonhos, mesmo com tantas dificuldades no caminho. Feliz semana! Bom dia!